Tenho certeza que a gente já fez esse começo aqui Cara, tem uma mesa de sinuca e não dá pra jogar Pera, tem um negócio ali do robô aqui Esqueci que a gente tem que pegar essas coisas Aperte para ver os meus dedos Os quatro componentes Você consegue ver o melhor ali também? Não, acho que não Ah tá Lembrei a unifica Passivas Aprimoramento da saúde, da resistência do Jack e da sua habilidade para os outros Guarda esses pontos Cultiva, zapper Tô vendo o que que tem Sair arma de choque, que eu gostava muito Pô Desenhar Carminha dele, tá bom Pô Desejarei a vermelha Agora eu lembrei do Dos últimos jedis Na parte do A mataria do Cadê você bicho? E rapaz Qual é a tarde? Não quer ler? Terceira fora da URI, dizimada pela super Super arma da CDO Primeiro ministro Iori, destenco da iniciativa tratativa de paz Coroná atriz, redator da Corisco Bomborga, batalha de Bomborga Chega a um desfecho impressionante com a terceira fora da URI Relatando a perda de pelo menos quatro embarcações navais além da costa de Ostri Sem dúvida isso é um sinal mais claro em décadas de que as guerras do Pêndulo podem estar chegando ao fim Com o primeiro ministro Iori Destchenko comentando hoje cedo que as tratativas de paz em Bahia estarão sendo feitas Quando pressionado a comentar sobre a natureza da nova plataforma de armas da coalizão, Destchenko disse Eu acredito que seja do interesse de todo cidadão da URI Nós ouçamos o que a CGO... Como é que dá? Ah tá Nós ouçamos o que a CGO tem a dizer nessa conjuntura O gabinete do primeiro ministro indicou que uma declaração completa será lançada em breve Enquanto isso, um comunicado oficial aparentemente contraditório Enviado pelo comandante Miran Trescu da terceira fora da URI Simplesmente declarou Nós não fomos derrotados, não fomos dissuadidos A terceira frota se reuniu, rearmou-se e reafirmou seu compromisso à nossa missão E aquela de nossas repúblicas unidas O gabinete do primeiro ministro não fez nenhum comentário sobre a declaração do comandante Trescu Blá 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 lore, exatamente Onde é você Matheus? Oh, tá aqui no barzinho ainda Tem que descer aqui pô Tô vindo É que o personagem anda a 2km por hora Tô saindo fora, é porque é pro funcionário Sai fora, sai fora Sai fora, você trabalha aqui no balcão? E minha cara O que foi esse? Computadores Esse aqui é o... famoso Nintendo 96 aí Mil Pior que eu não lembro é que pra correr nesse jogo era um botão mó bizarro e era o mesmo da esquiva tem que segurar só segurar o da esquiva então deixa eu lembrar teclas que isso outro componente o robô vai ficar abonado blá 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 lore emissiva para a gente 9 outro conselho de Goraznaya outro confidencial apenas você nossos aliados pretendem se submeter a tentativas de paz com a CGO nós de Goraznaya não, a paz que você recebeu contra os meios para encerrar decisivamente a guerra com a CGO você deve ter que ganhar o Major Paddock sem autorização para liquidar qualquer um que tente lhe impedir ok vamos fugir que eu sei quem são todas as pessoas doces merda, a máquina de doces está vazia e 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 aperte aqui só uma vez não aperte de novo meu jogo é estar a carregar e 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 então eu preciso impedir e 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 aparentemente está salvo os textos que não tem livro aqui e outra sala que tem um negócio seu aí e 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 Você vai reclamar da altura do voo de novo? Não O que que foi? Você não consegue passar aí? Ah, nem me insisto Acontece, tá vendo? É, tá aqui Aí você consegue Aí Agora só deixa eu comprar Arminha de choque nível máximo Pera, vamos ver seu canhão lá É melhor que o choque Isso combinei com o coque Ah, que bom! Você tá aqui Pega este módulo na mesa, já tá na hora de um aprimoramento pro Jack Tá pegado Sequestrar, agora pronto Jack assume o controle de um inimigo temporariamente Na cooperativa apenas o jogador do Jack pode aprimorar o Jack Tem É a melhoria suprema É, eu diria que a gente não tem todo o tempo do mundo pra isso Perfeito, um pouquinho Venham comigo Vem comigo Uns dias atrás eu mandei um pacotinho pro Paddock Um Divis e um Glitches Hum, intrigante Pode ser desastroso, mas é Intrigante Valeu Aliás, o modo como você descreveu a máquina do Niles me deu uma ideia Eu chamo de sequestro Faz um teste Vai lá Vai lá, faz um teste Sequestrei Mata você aí Matar você aí, eu não faço nada Mostra-se o poder pra eles Jack Nossa Você descobriu como controlar a colmeia é isso? Ah não O Jack só eletrocuta os cérebros deles É cruel e não dura muito tempo Mas funciona Contra qual soma a gente pode usar então Bom, os nossos dados de cobaias são limitados claro, mas Quer saber? Vai com tudo, vê o que acontece Pfff Aí é bom demais Ah, mais uma coisa Dá uma passada pra ver o Paddock antes de ir Ele tá lá na frente Ok, vamos ver o Paddock Outra coisa, Beto Depois que esse martelo estiver lá em cima Tenho que saber se eu posso contar com você Não se preocupe com isso Dessa vez Vai dar tudo certo O que aconteceu com a Niles e o comboio Não foi culpa sua Valeu por dizer isso Mas fui eu que apertei o botão Tinha um mau pressentimento Não queria apertar, mas apertei É Culpa minha Por falar nisso Hum? Você é do jogo? Você viu o JD por aí? Não Ué, então alguém entrou no nosso jogo? Parece um branco saiu do jogo Oxi Vai pra cá Tem potencial mesmo esse conteúdo ali Outro O que é isso aí? Por trás, a gente estava se virando bem contra esses tais de Swarm. Aí, tudo mudou. Eles ficaram mais inteligentes. De repente, eles estavam com armadura e começaram a fazer essas. Leva um, se quiser. Você está lutando contra o Swarm sozinhos? Exato. E é por isso que a gente deixou o Baird vir. A gente ajuda com o lançamento do foguete e vocês nos ajudam a recuperar o nosso território. Olha, aliás, o nosso fornecimento de água foi cortado. A gente está tentando recuperar, mas o seu Swarm dificultou, para não dizer mais. A nossa prioridade é colocar o martelo lá em cima. Se a gente ajudar, do que precisa. A nossa torre de água vai estar no caminho. Fala aí, Futebol noite. Fala pela presença aí. Vai te conhece. Amigo, você beber água não é minha prioridade, desculpa. Tchau. Beleza. O que é isso aqui? E agora, grande pergunta. Vocês estão prontas mesmo para isso, grises? Porque o bote já está pronto na pista e o deserto os aguarda. Mês de exploração na neve, só que no deserto. Que isso? Marks, MK1. Oh, maravilhinho. Opa. Parece bonitinha essa arma aqui, o barulho. Passa mais o reload. Ah, e quem é você? Eu não falo língua de lata velha, beleza? Tá tentando ficar aí, velho? Mesmo assim, isso está falando com ele. Ele que vem clicar. Se eu clicar mais, eu dou um choque nele. Lore. A crença dos nômades. A crença dos nômades. Um, a aliança anteriores não serão discutidas. Dois, pertencem ou compartilhadas entre todos. Abasteça-se conforme suas necessidades. Três, o único critério será usado para seu julgamento. Você contribui. Escrito em uma letra é obviamente diferente. Quatro, você não cagará perto das camas. O quatro é muito importante. Escrito em outra letra é obviamente diferente. Você não dedurará. Ok. Eu tenho uma arma que eu acho que você gosta. O que? Ah, não gosta dessa aí não. Só me matou essa porra. Arca de torpe. Deixa eu ver se eu acho mais algum negócio de melhorar. Isso aí. Deixa eu só opar que é a duração do controle da mente. Tipo, mais cinquenta por cento. Aí na fé. Tô caçando coisa aqui. Então, bom, agora que eu lembrei como que corre. Treine nas terras mortas quando eu tava na Ossianas. Me avisa se precisar de alguns conselhos sobre o deserto. Só um de nós cresceu na cidade e ele não o fui. Acho que eu tô com o... Tchhh... Beleza. Tome. Tome, distraído. Cheio de mar. Porém, a gente tem mais nada não, velho. A pista é por aqui. Partiu. Partiu. Massa, a gente já me puxou. Bert, estamos esperando a visita? Não, não estamos. Bom, coisa boa não é? E eu esqueçou um bocado. Eu não acredito nisso. Espero que não tenha ouvido impedir. Bom, na verdade, porque não vou conseguir. Kate. Você podia ouvir um pouco pra variar. Kate. Eu tô ouvindo. É bom. Nem se incomode. Eu cansei. Tá bom. Porque eu só vim ajudar. Se você quiser. Como é que é? O quê? O meu pai falou sobre o Monte Kadar. O que descobriu? E eu sei que não confia em mim. Depois do que aconteceu. Do que eu fiz. E eu não te culpo. O que ele fez? Eu nem lembro. Eu lembro que ele quase morreu. O martelo lá. Só isso. E deixa eu adivinhar. Ele veio ajudar também? É. Acontece que o faz não é tão ruim. Não. Na verdade, você só se acostumou comigo. Quem são esses aí? Amigos. Vão ajudar a gente. Ah, é? Não gostei deles. Novidade. Se você quer eles aqui, então tá. Mas eu lido com você. Não com eles. Você tá de acordo? Como eu disse. Só vim ajudar. Berge. Tiozão. Então, eu acho que é porque ele ativou o Martelho da Aurora sem autorização. Aí deu viola pra todo mundo. Vamos entrar no Raven e achar uns satélites. Sem Raven. As tempestades lá fora matam vocês. Então vamos como? Vamos andando? Aí, cara. Se quiser andar, fica à vontade. Mas a gente tem outros planos. Não vai me dizer que é aquele bote. Tem espaço a quatro pessoas naquele barquinho? Não. Eu gosto que é bom o personagem. Não fodei o helicóptero aqui. Mas tem alguma coisa em vocês dois que desperta o melhor dele. Aparentemente não tem nada. Pô, vamos no tanque aqui, velho. Ah, tem que dar boas num bote. Achei uma arma. Uma doze mo... Relativamente boa. Nessa tenda aqui não tem nada. O bom é que eu tô subindo em cima dos contenders pra olhar. Desconto em... Ah tá, achei que você tava falando dos tanques. Então... Não, tem que também. Eu passo por cima. Não vi a nele. Já tô chegando. Ok. Partiu. Oi, o halter bonito. A gente tem que ir nessa bosta, esses negócios ali. Incrível os patrulheiros do relâmpago. Ba-ban-van. A inútil patrulheiros fracosos. Enquanto eu, o Bruto Azul, cortar a lâmina de Octus, a aura Light Mass do soberano me protegerá. Zap-cracum. Pense de novo, Bruto Azul. Pois enquanto nós, os patrulheiros do relâmpago, estivermos unidos, nossa lâmina há de se curvar a nossa justa causa. Patrulheiro Bolostroia, o inquebrável. Patrulheiro Tracker, corajoso. Patrulheiro Firtual Spectrum. Nós terminaremos você. Tchum, mal jeito seja, patrulheiros do relâmpago. Tá bom. É um quadro, Ningo. Quem que piloto, você viu? Aparentemente, eu. Não pode partir sem esquadrão. Esquadrão. Acopla-se. Tá legal. Eu sei o motivo da gente estar aqui. Mas pra onde a gente vai? Um velho hogar de foguete. Ao leste. E só pra lembrar, os nômades precisam de ajuda também. Foda-se. Então vamos nessa. Peraí, cara. Você não pode só dizer, vamos lá. E fazer os últimos meses desaparecerem. Del, vamos. O nome é desse negócio vermelho. Deixa eu lhe falar. O que é? Não, não, não. Olha só, isso não é choro. Você tá sendo tão sensato e eu quero ficar puto. É isso vermelho. Vamos ver essa água aí, velho. Não tô aqui pra provar nada. Só vim ajudar. Assim como eu. Parece que a decência dele tá passando pra mim. Eu gosto que o meu robôzinho está preso por magia. No negócio. O que é isso que funciona? Então, não dá pra seguir por ali. É, o Jack deve conseguir passar na marra pelos malwares restantes e reiniciar as máquinas. Ele só precisa de acesso. Ok, velho. Acho que ali é sumida. Ok, velho. Aí. O que o Pedro disse que vieram fazer? Estão tentando reativar o abastecimento de água. Vamos ativar aqui, velho. Foda crise, São Paulo. Acho que descobrimos o problema. Fora! Vamos entrar lá e acabar com eles. O que você não é imortal, hein, bicho? O sniper lá no fundo, né, Matosso? Vai, eu estou, Tc. Mato o carinha aí pra mim? Carinha. Foi ele lá. O que eu deixei aí de presente que eu tava controlando? Foi ele lá nos snipers. Eu não, eu... Eu aviso aí. Vai, eu... Nossa, o cara é muito foda, velho. Tem um monte de gente pra ressuscitar agora. O que você não quer fazer? Errei, o Hulk é novo. Eu sei, eu estou esperando a minidade recarregada. Mas quer que eu frio para ele? Eu frio. Eu frio, fato. Eu sei, foi o que quer dizer. Agora eu quero jogar nada em mim. Vai explodir! Não! Vem que nada de fraude da sua vida! Não disto! Não disto! Calma! Caralho, tem muitos a querer! Se eu der os caras eu morro basicamente. Nossa! Granada de fragmentação! Eu sei do que é nada de flash! Na mosca! Eu sei do que é nada flash! Jogando granada de fragmentação! Tem uns três snipers aí! Já foi os dois! Boa! Você acha que quem estava matando os caras aqui é por cima? Já acabou. Já estou ouvindo um ainda. Ah, você está controlando. Inimito eliminado! Minha torre está limpa. Bom trabalho! Será que algum nomad conseguiu sair dessa? O cara está mandando a língua dos deuses aí. Zangmune só aqui se precisar. Estou pegando seu negócio aqui, calma aí. Estou de óculos aqui! Estou de raiba! Ah! Matheus! Deixa eu ver Tá legal, chega, vamos tirar ela de lá Aqui ó, tá atrás de você Pra mim não, você tá normal Parece que tá de óculos Quem tá falando nessa porra aqui Boa tarde senhora Tá legal, mostra a cara Não tem ninguém aqui Essa porra Ah, que bonitinho, então foi assim que você sobreviveu Na mira Kogekoi O Kronpos e Dordini Opsa Fasches Calma aí bicho Isso não tá parecendo agradecimento não Certo Peguem tudo o que for útil, vamos dar o foco Eles são ao mesmo tempo completamente iguais às diferenças dos grubbies Eles se coordenam quase sem dizer nada Será que come ou bebe e prospera com tanta facilidade no deserto Eles tentam nos capturar vivos, meu instinto diz que é preferível a morte Tá certo Tá certo Tem alguma coisa aqui pra cima Onde estavam os snipers Parece que o Biotinho tá marcando pra baixo Acho que Acabamos de salvar uma das suas engenheiras na torre de água Ela... Acho que Acho que o cara não queria que ela sobrevivesse Precisamos de ajuda Verifiquem a casa de bombas e as velhas docas Estamos perfurando em busca de água subterrânea lá Certo Se dá tempo, vamos dar uma olhada Delta, desligo Mas não é aquilo Bocas do Porto Deve ter outro caminho pra cá Deve ter outro caminho pra cá Deixa o mapa geral Cadê? Mapa... É tab Ah Pra mim não tem tab no caso Ah... Ah tá achei Mapa Encanamento... Tem dois negócios Depois... É o hangar É seguindo o caminho da missão as outras Se quiser passar nelas Aeroporto abandonado É só em onde eu marquei Ah... Voltando pro Paranáoi aqui Estão teleportando em 3, 2, 1... Eu cubro a pilotagem Encontrar aquela engenheira foi como reviver toda a tragédia de Vesgar em 5 minutos Nem me fala, mas olha, ela lembra a minha mãe Você ter virado essa coisa que você é agora faz todo sentido Pô podia ter uma cor da gênica no personagem... Pô podia ter uma cor da gênica no personagem no negócio Mas nem isso eles colocaram Mas nem isso eles colocaram O mozinho fica preso a base do ódio no negócio E que bom Todo blue desse meu personagem Desmonta e remonta uma parte Quase comatei o JD Carregando Carregando Sim, faça um jogo em mão aberto Que carregue feio assim Porra que o jogo não é sensível Aí, caminhões de comboio perto daquela ruina Aí, parece que tem alguém lá A gente para O freio do negócio que é bom Foda, né Faz o scout aí, meu querido Cês tá vindo, moço? Hammer Burst Relíquia É uma arma É uma arma para uma rajada mais bom que a anterior Entendi Cada tiro ela tira mais Vamos levar essa belezinha Vamos ver se tem munição dela Como é que eu usava mesmo a parada da Lancer? Era... Mira... R... Acho que ela tinha que segurar o botão de carregar Ahn... Como é que isso aqui, velho? Pelo portão Não, mas... Tem uma entrada aqui, não? Não sei, eu tô olhando em volta Achei que o negócio que ele marcou era aqui Estamos passando pelos caminhões de novo Talvez compense você dar uma olhadinha Ah, para cá Ruína maior Ah, pera aí Pera aí Ah... Sinto que eu vou ter que comprar para ele amanhã Não tem nada aqui não, pô Não Eu achei que era para cá Deixa eu ver aqui no mapa Aqui Acho que você marcou um pouco antes da parada Tem alguma coisa por aqui que está com um ponto de interrogação Cadê? Mapa Qual é o botão aquele que você abre até linha de comprabilidade do robôzinho? Para mim é o start Então é start Cadê o back? É ele e lá você aperta o botão para mudar de aba Não Mas não, eles estão no mapa aqui Pode se aproximar daqui Porque meu personagem tem alcance limitado No alcance do porto Mas não consigo pegar o carrinho enquanto você chega aqui Deixa aqui Não pode partir sem esquadrão E eu quase fiquei preso na parede porque vocês estão longe demais Estou chegando Mas é estranho Porque a gente está no lugar Um é para o outro lado do negócio e a cidade é para trás Ah não É verdade Eu acho que era Onde a gente virou para subir aqui era para o outro lado Tem que marcar em cima da parada Tem que marcar em cima da parada Tem que marcar em cima da parada Tem que descer esse aqui Tem que marcar em cima Encanamento Só um segundo que o jogo me teleportou lá para cima e me voltou E está carregando sei lá o que Ah é, tem esse negócio de stealth Nem lembro como é que cai o stealth É só chegar na maciota Só cuidado que esse nome Só cuidado que esse nome Eu estou de óculos sim pô Quer que eu controle um tênis? Não, aí vai quebrar o stealth Como é que eu pego a cara na surgida? Dá um scout aí Deixa eu lembrar qual é o botão Ok Ok Hum Hum Mas se eu matar o cara ali Tu vai me ver Vamos resolver da forma Guias of War Ou da forma Spring Intercell Agora vai da bom Agora vai da bom Aí Cuidado Tá vindo um Tá vindo um Se esconde Ah Voltou Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo eu me deslizando loucamente Esse cara ele vem até aqui alguma hora Tem um Que barulho Que barulho Eu acho que se eu controlar não afeta Não Não revela a vocês Tenta aí, pega o lado do fundo lá É o que tá lá em cima? O que tá na outra torre ou nessa? Qualquer um Que barulho E aí Aqui Fateful Tchau 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 E aí Ó Vuba Tchau Quero Tchau Passou Oh, oh, vai acabar o tempo. Vai subir aqui. Vira a gente! É, não quero ver a devia. Vamos acabar com eles, Delta! Vira a gente! Tô legal, a festa vai começar! Vamos acabar com eles, Delta! Nossa! Ok, eu esqueci de sair. Caralho! É aquela que joga o laser e depois vai o insta-queue. Ah, só me fala qual deles está com essa arma. É o grandão de escudo. Tá, eu tomo ele. Enfrento todo mundo lá. Certo, vamos ver em que condições a Brapa do Pedic se encontra. Horrível, pensando no que... Ótimo, esse lugar está repleto de escudos. Vira a gente ainda. Podemos pegar alguns na sortina. Porra, acho... deixa eu ver aqui. Pegou o cara que está aqui em cima primeiro. Dá um radar aí depois. Ele não pegou o que está aqui. Sabe qual é o bonde ser camuflado? Cadê? Onde você está aqui? Matou alguém. Não. Olha o Tatoi lá. O da outro lado eu consigo pegar ele de boa. Eu matei o que estava aqui nesse barco. Acho que é um barco. Esse está aqui. O grandão já deve estar por aqui. Porque ele não surgiu do nada não. Ele está por aí? Não. Não. Ainda não achei ele. Mais um. Rápido, retomou. Esqueci que essa habilidade me deixa visível quando eu dou um pulso de visão. Não. Eu acho que eu consigo matar um stealth. Você deve conseguir controlar o cara e dar uma facada. Tipo, dar uma facada no outro no caso. Então, o problema é... Deixa eu ficar assim. Não... Não sei. Não será? Não será? Não será? Assim, quer o corpo lá embaixo. Tenta dar a facada. Se tu chega perto, aperta a finalização. Apenas funciona Achei o cara, só que a habilidade tá recarregando. Consegue enfrentar o drone dele de escudo? Isso aí. Você pegar um pezinho assim? Tinha que tirar no drone? É, o drone. Cadê o drone? Nossa, o drone faz morrer. Pera aí. Calma, fica fora. O robô tá falhando, alguém dá uma olhada. Quase roubou, apertei um AIG. Por que eu fiz esse make pra ativar a habilidade aqui? Ah, eu vou voltar desde o começo. Ah, tá tranquilo. Agora que eu descobri quem eu posso matar stealth. Esses caras nem vêem um bagulho gigante chegando aqui. É, eu vou começar pela esquerda de novo, porque esse cara sempre me viu. Pensando no que a gente já... Pode. Esse lugar tá repleto de escudo. Não virou a gente ainda. Podemos pegar o vão na fortina. Cuidado aí, bicho. Se você matar um e o outro vê. Anda aí, amigão. Que se envelhe. Digamos que o meu ataque stealth não peguei. Caralho, você vai empalhar. Também. Boa. 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 A gente ainda. Podemos pegar alguma sortida. Espera. Não, vai naquele lá, vai naquele lá, vai naquele lá. Aí. Imposição. Só faltou isso que eu tava controlando. O cara acabou de matar o companheiro, sai o efeito, ele olha pro cara morto no chão, hum. Deve ser a minha imaginação. Espera. Aproveita. Espera, quando matar ele provavelmente vai vir um... Aconteceu não. Ah, não veio. Achei que ia vir um... Só se eles detectam a gente, mas tá faltando algum então. Pegou o da torre. Peguei o do barco lá. Tá ouvindo barulho? Não tem dois na torre, não? Essa daqui que você pegou o cara? Não. Parece ter vindo daqui o barulho. Tem algum... Ah, atrás do barco. Ativou a camuflagem, eu sei que tem alguém perto. Espera. Qual barco? Esse aqui? Perto de onde estão os... Aqui, 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 aqui. Pronto. Ó o foco. Ok. Vamos acabar com ele, cara. Ok. Quer que eu roubo o drone que dá escudo pro cara? Seria bom. Granada de frais tentação. Vem, cadê você? Quero com a minha. Vai lá, vai lá. Tá com o escudo, vai, vai, vai. Acabou. Beleza, hein? Achei melhor ligar o escudo quando ele atirando, cara. Acabou o tempo. É o bicho. Bicho acaba com... E lá vamos. Bora, ô meu... Vamos ver em que condições a broca do Pé do que se encontra. Vou indo pro Sniper. Acabar esse lugar aqui, eu já vou ter que dormir, meu Deus, amanhã. É, deixa eu ver. Gunner. Vou pegar aquele... O lagostinho daqui de cima da porta. Veja o inimigo, o cara falou. Pega esse daí, pega esse daí. Rápido, rápido. Se você não pegar ele, ele vai me ver, velho. Pega aí. Vira a gente! Vira a gente! Vira a festa vai começar! Vamos acabar com ele, Theo! Eu peguei um stealth ainda. Eu peguei um teammates. Eu não estava perto do bagulho, velho. Eu só vi um tiro indo lá reto em você. Eu nem tava perto, velho. Ele atirou no Deu. E ele tava colado em você. Caralho, parceiro. Na moral. Legal que pra mim. Agora terminou de cair. Ótimo. Esse lugar tá repleto de zonas. Virou a gente ainda. Podemos pegar alguns na surdinha. Podemos pegar alguns na surdinha ainda. Descer. Ai caralho. Eu achei um negócio para você aqui. Que que aconteceu? Achei um negócio para você. Não, eu fui dominar o... Divertido, acho que eu buguei. Que eu ativei a habilidade de controlar. Agora entrou no controle do. Pô, tá muito longe para mim. Vai agora. Vira a gente. Tá legal. Essa vai começar. Vamos acabar com ele Zelda. O cara tá vivo atrás. Pega, pega. O bicho corre. Eu tô seguindo. O cara tá vivo atrás. Pega, pega. O bicho corre. Eu tô seguindo. Eu tô seguindo. Eu tô seguindo. Eu tô seguindo. Lá não tem ele. Eu tô seguindo. O que você quer. Lá não tem ele. Lá não tem ele. Tá legal. Só deixa ele perto aqui pra matar ele Quase Se vira ele Vamo lá Tá morrendo essa arma dele Como é que ele liga essa porra aqui moço? É você que liga É eu sei, só que você tava embaixo na hora que eu quis a animação saindo a pra... Tch Vamos ver se outro tá menos difícil que esse Vocês estão quase restabelecendo o nosso abastecimento de água Agora só resta dar uma olhada na nossa casa de bomba Não, faltou uma água dele Se tivermos tempo a gente dá uma olhada sim Delta, desligo Tô achando que é hora de voltar pro bote Isso aí, beleza Delta, vamo sair Aí No outro lado dessas mega pet Ah, merda Eu esqueci de usar o filtro solar Beleza Seu protetor solar É com bronze fácil Já lutou com queimadura? Não é legal Nem um pouco legal É verdade Eu vou comunicar o comando Talvez eles mandem por entrega aérea Ó, você fica zoando mas isso ia ajudar bastante Pelo menos os diálogos são engraçados Ah, Dubai sempre foi boa Aí, essa deve ser a casa de bombas Vamo parar? Essa é a casa de bombas? Cadê? O mapa... é, a gente tá na casa de bombas Então vamo lá Ué, achei que era mais um negócio de água Então a gente arrumou a broca, a caixa d'água e agora as bombas Achei que era três negócio de água e depois a bomba Pode ser um bom sinal Bom bem ruim Ah! Eu adoro a minha caixa de bomba Que? Ei... você está bem aí atrás? Podemos ajudar? A... Ah... Ah... A... 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 O que é isso? Ah, é sua arma Atenção, Juvies chegando! A frente deles! Seus bostinhos! Não se aproximem das bombas! Atenção. Atenção! 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 Vem pra mim. Eu gosto que vem essas hordas desses bichos, eu fico parado. Cuidado! Daqui a pouco! Vem pra mim, vamos lá! Cuidado! F***! Ok, não estou vendo mais ele. Ok, não ta vendo nada. Sei que você gosta. Tá com uma flecha aqui dentro. Modo R2. O cara fala russos, falou robot. Neymar? Eu acho que ela vai querer te dar nisso. Supremo matador. Coisa sua. Permite, camuflado. Valeu. Essa moça chama Jesus de Genésio. Acho que terminamos aqui. E aí, volta pro bote? Nossa. Deixa eu falar que eu consigo deixar vocês invisíveis enquanto vocês atiram. Boa. Numa das habilidades aqui. Pô, eu quero ver a suprema dessa de controlar a mente. Implemento. Exatamente. Diga-se para fechar. ...quim para comemorar. É uma coisa mais importante. Opa. Deve ser o agar do foguete. Vamos estacionar e achar um foguete velho. E você pegou o negócio dali quando você... depois que a gente morreu? Sim. Ah é? Foi do que disse que tinha um monte de Swarming, fiquem a ver. Hum, pode vir. Ainda mais os explosivos, eu quero me tacar no meio deles. Merda, eles estão aqui. Então, como é que a gente lida? Stealth. Nossa, tem três que estão andando juntos ali. Quatro. Três? Cinco. Estão aqui, acaba com eles. Estão aqui. Não sei. Estamos empurralados, temos que cuidar dessa torre. Calcinho. É uma coisa de... Ah não. Estão ferido. Vem até aqui. Ai merda. Tem mais eles vindo do prédio central. Não. Pô, eles não deixem chegar perto. Mostra pra eles. Bota esses lobis, quer rodar? Eu acho que eu esquipei uma parte da missão contra... Não entendo. Não entendo nada de sua alimentação. Não! Estão morrendo! Parece que eu fui. A você! Rápido, o robôzinho se arruma. Não! Não! Não fica lá na frente sozinho. Tem quatro malucos que estão atrás de atirando. Você vai lá se matar. Então, o problema foi a explosão. Até a Lua estava tranquila matando todo mundo. Mano, eles estão aqui. Então, como é que a gente lida com isso? Mas as pessoas são tão boas. Vocês são aqui. Eu acabo com... Nossa. Qualquer correnta só me deu uma. É, agora entendo. Imposição. Nós temos que cuidar dessa corrente. Lançando granadas. A torreta está em mil focos. Quem é que eu vou lá derrubar as torrentas? Eu vou lá derrubar as torrentas. Não, não sei. Quando eu controlo ele, ele sai da torreta e não tem como recuperar. Fui inferolado pela minha granada. Ela caiu lá embaixo. Granada de fragmentação! O cara corrente do Paras, me lembrou em mim. Pariu. Algo abatido. Boa caminho! Me ajuda, JD! Obrigado. Algo abatido. Deixa eu derrubar as torrentas. É isso que é? É, não tem muito... Não dá a volta ali. Chegando aí. Foi uma. Nossa, tem muito mais gente que eu tô fazendo. Recua. Meu Deus! Que dor... Descobre. Tem muito mais gente que eu tô fazendo. Que dor. Isso é oque que eu tô fazendo. É isso que eu tô fazendo. da torreta. Granada. Espera ou a gente vai avançar. Eu ia te deixar camuflado. Só indo lá botar ordem nas torretas. Então eu tenho que descobrir como chegar na mais isolada. Eu chegar nela. Enemigo eliminado. Não tem. Vou tirar do mesmo. Granada de fragmentação. O cara tentou a granada. O cara tentou a granada. Batou a batida. Ok, tá limito. Cadê você? Eu tenho que encher do meio. Vamos, avança, vamos. Putz, mas eu quero do meu lado aqui. Me derrubaram. Socorro. Já tô chegando aí. Tem um barro explosivo do lado do... Então, aquele eu não tenho alcance. Esse é com vocês. Isso aqui é festa de boas-vindas. Torreta. Assume a torreta e vira ela pra lá. Vai, vai. Agora sim. Vai nem ver nada. Espera. Deixa eu ir ali pra frente. Eu ativo ele. Ai merda. Tem mais deles vindo do prédio central. É, eles tão vindo lá de dentro. Então. Torreta. Botas, não deixe chegar perto. Basta pra eles. Bota essas torres pra rodar. Vira elas pra trás. Em vez de... Eu vou vir melhor esse aqui. Torreta. Tem que esfriar primeiro do... Cuidado com esses caras de choque. Vem ali. Tá, tô te vendo, vai daí. Eu acho que o que eu tenho robô. Quero, eu queria até continuar. Ok, já era. Bom sonho. Pedro, o Sr. Orn tentou nos impedir, mas estamos entrando no hangar agora Bom, seu foguete deve estar aí dentro Me avise se precisarem de traduções, porque vão precisar Eu falo cinco idiomas Tá bom, foda-se Aqui temos Só um decidão, foda-se Vamos entrar, ajuda Ajuda o maluco que está doente Ok, mais um pouco Plano aeroespacial Eu gosto que as vezes o meu jogo carrega antes do céu Aí eu fico parado Normalmente é aí que a gente pegou o áudio travado Atrasado E agora, para onde a gente vai? Um lugar parecia enorme olhando de fora Tem que ter um controle de missão Ou centro de comando Ou se lago maluco a rir, malandro É, o controle de missão é preciso o suficiente E continuem, estão quase lá Por que eu estou achando estranho uma torre daqui? Torreta explodindo Não dá pra olhar Tem várias Eu tenho um bom sentimento sobre isso Meu amigo Zang, não sei o que o seu personagem tem nas costas Você parece um sinalizador vermelho Andando perto de mim Ué E é brin... E é de uns oito De tão brilhante que é Tem uma luz só nas costas Eu acho que ainda tem mais corpos embaixo dessa linha O que desnecessário faz? Ah, vá Esse cara é gênio mesmo, né? Outra porta, me ajuda Me ajuda aí, Matheus Você nem ajuda a abrir porta, que foda Eu, eu acho que alguma coisa bombou Que vocês estão brilhando Vamos iluminar aqui É Não É o ponto, se tiver dois Na minha tela eu fico cego Caralho Tampo a metade da tela Cada brilho Munição grande Que isso Comando do Martel da Aurora Major que é o comandante Birantrisco Uma tarefa de tremenda e importância Que ele deseja conferir ao senhor O Egar, meu amado pai, faleceu Em suas últimas palavras Deixou ler Seus cornos Expressou o desejo Que prosseguíssemos a luta contra a CGO Quero ver realizado o desejo do meu pai Sem compartilhá-lo desse sentimento Essa carta deve chegar com um estojo Dentro dele Há o que é necessário Para lançar o Martel da Aurora Um protótipo de arma orbital Que está armazenado em OZP-11 O senhor deve lançar a arma Para proteger os sinalizadores de alvo O agente que enviamos responderá a qualquer dúvida sua Liga a luz aí Não dá pra ver bosta nenhuma Quando terminar, volte agora, Znaia Para discutir os próximos passos Pode usar qualquer meio necessário Para concluir essa missão Tem uma possibilidade De o senhor ter que enfrentar Nossos companheiros Eu sei que fará o que for preciso Deja ele de boa sorte Comandante Miratrisco Ok Como é que ele liga a luz? Boa pergunta Aqui, ó Vamos tomar um SUS Que a gente vai ligar a luz Mas vai aparecer alguma coisa Do outro lado do vídeo Atenção E a luz acesa melhorou a sua relação? Parou Cobrindo Porta de acesso Vamos ver se o Jack consegue condonar o vírus Porta de acesso R2D2 ativado Muito bem O Jack está me abrindo um acesso ao mainframe Nossa, que malware desgraçado Adaptativo Quase sem ciência Geralmente, malware são Não é possível Nenhum vírus pode parar o Jack Os dados estão chegando Pera Você sabia disso? É, mas a maior parte está criptografada Certo O cone da ponta do foguete está por aí Verifiquem a câmera de montagem do outro lado do hangar Cone da ponta? E o foguete? Os satélites do martelo fazem parte do cone da ponta Dê um jeito nisso enquanto a gente tenta localizar o foguete Positivo Delta desligando Beleza, vamos achar esses satélites Muda de arma Coloca a segunda na sua mão Essa arma que está bugada Pode ir com ela por enquanto Quando você está com ela Quando ela está nas costas Você está com um brilho gigante Mas quando está com ela na mão O brilho some Essa é a parte vermelha dela Ela meio que foguete a iluminação nela para mim Tá E agora? Vamos levar essa coisa de plataforma por aqui Que se chama pote Ah, entendi Aí Aqui atrás É assim que a gente vai atravessar Elevador Hum Você não tem que ir lá no negócio não? Não Não sei se dá para ir Não Do outro lado? Vamos dar uma parada para controlar ele Esse negócio está ligando nesse negócio de laranja Olha Imagina o tamanho de foguete para ter esses trilhos Não, espera, deixa eu olhar o que tem aqui para baixo Tem uma mega reel aqui para baixo Gears como mundo aberto é péssimo Não é recompensativo É só o visual, ela é aberta. Vou colocar pelo menos uma chocadinha pra não dar aquela sensação de... De... Andou à toa. Dá a faça. Leva-se de pra lá. Compras. Compras. Mais uma coisa, filhos. Eu comentei de quando a URI atacou aquelas instalações e tentou lançar nossos satélites do martelo da Aurora. Isso. Eu comandei aquele ataque. Você? Por quê? Para destruir a CGO. É, tá. Faz sentido. Não, hoje em dia eu não tenho mais tanto interesse em destruir a CGO. Bom saber, Pedro. Pô, a cabecinha tá quente, Zang? Tá, vamos. E aí, tá bugado ainda? Com o que é o brilho? Pouco. Mas já tô acostumando. Já tá ardendo. Não tá... Lancer... Lancer aqui... Um garmal? Uhum. Pronto. Fazer esse problema. E aí? Como é que tá agora? Agora, eu não brindei aquela arma nas costas dos personagens que tá bugada. Aproveita pra mim. Me ajuda. Não. Um bug só faz sentido. Bom, nenhum satélite aqui. O limão Deixa eu ver aqui Tá com cara de... Tempestade Mad Max Tem uma galera aqui hein O cara nem ta tirando, precisa de munição O cara nem ta tirando, precisa de munição Onde tem mais deles aglomerado? Faz uma vez que tem amigo Ateus? Um segundo que eu tava tirando no... Atei pra ver Sim, talvez eu tivesse com a skill Errado e eu banei o camuflagem Acordem, aqui vamos nós Atei 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 Lança granada de fumaça Não tem mais Toma a distância, toma a distância, toma a distância Vai lá atrás Atei 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 Fazendo isso, demonstraremos a força de nossas repúblicas Garantindo uma importante vantagem estratégica Sobre a coalizão e inspirando uma nova era de descobertas humanas e cientificas Atei Atei Então tá bom né Me ajuda aqui antes que o padre volte a falar Eu ouvi isso Deixa eu olhar se tem alguma coisa nessas Aí depois da máquina Parei de mentir não E aí Toda hora é isso mesmo, um monte de eles, um monte de fazer agora Os caras ta brigando entre si lá velho Eu vou lá no Snag Nossa, tem dois muito longe lá em cima Você tem o negócio lá do... Vamo, me finaliza rápido Não velho, não dá pra finalizar quando você tá assim Pega você Me dá um ataque com a lança Sai, sai de perto, você tem que sair de perto de mim, senão não pega Brinca Assim já Já recarrega isso que eu mais amo Aqui em cima que o negócio tá louco Vamo pegar alguém aqui em cima Vamo pegar alguém aqui em cima Vamo pegar alguém aqui em cima Tem 5 moleque junto ali Isso é pela direita Só um segundo Eu tenho que lembrar qual era o botão que eu abri a... Opa Quase Ah, não finalizei cara Ah, não finalizei cara Ah, não fachado Já tava na hora porra Acredito que não finalizei cara Acredito que não finalizei cara Tem três tubalinhas aqui em cima Tem três tubalinhas aqui em cima Tem que começar? Nesse lugar O que é isso? Tem que começar? Entenda de uma Aqui em cima Tem que ficar Não finalizei cara Calma Calma uma barulhinha a 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